Você orou, você chorou, você pediu O Senhor chegou na micro de Deus Desculpa, aí 14, aí é o cantado, né? Aí fica fácil, né? Aí fica fácil Você orou, você chorou, você pediu O Senhor chegou na micro de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração, Jesus Cristo, salve Você orou, você chorou, você pediu O Senhor chegou na micro de Deus Você orou, você chorou, você pediu A sua oração, Jesus Cristo, salve O Senhor Jesus Cristo pode fazer Na sua vida o milagre acontecer Só Jesus Cristo pode fazer Na sua vida o milagre acontecer Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus vai mandar poder Vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Aleluia, graças a Deus Jesus é maravilhoso, Ele é poder Glória a Deus Ó Jesus Cristo, pode fazer Na sua vida um milagre acontecer Ó Jesus Cristo, pode fazer Na sua vida um milagre acontecer Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus vai mandar poder, vai, 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 vai Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso Ele vai mandar poder Aleluia!